Música Eu acho mais honesto e direto de ser algo sobre as emoções do que fazer qualquer espécie de apologia É de minha parte cada vez que ouço vocês, por exemplo Vou andando, indo pra ontem É saber conviver com ontem e conquistar amanhã Ter carinho, por exemplo, pro Ana Maria Antes e depois, quando o dia nasce ou quando o dia cai Chorar de alegria ou tristeza Tudo isso me envolve, comove quando sinto vocês Ouça chuva, a mais velha canção de Nenar dos homens Lá dentro tem encantamento por rodas gigantes Não há descrença nem desilusões por tantas quedas É como se um dia pudesse ser criança Criança de pureza e paz E abrisse os olhos por um céu coberto de flocos de neve Vou pintar casas de azul claro Correr por imensos gramados Sentindo nos pés O orvalho da saudade Do que nunca foi De repente Vejo que eu preciso caminhar Quem sabe uma corrente Uma noite de lá Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL